Olá Bernatico, tudo bem com vocês? No Cozinhando com a Lili de hoje eu vou trazer uma delícia, um almoço ou um jantar bem requintado aí para vocês, tá? Para quem é apaixonada por camarão, eu trago hoje para vocês um camarão ao molho branco com macarrão pene. Gente, isso aqui fica uma delícia, sabe? E ainda tem queijo nessa nossa receita, olha isso, olha, é maravilhoso. Então, para vocês aí, receita completa, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? É só descer que vocês vão encontrar e eu vou saborear o meu macarrão pene com camarão cremoso. Então, se vocês querem saber como é que eu faço essa delícia, vem comigo meus alunos. E olha isso, olha. Hummm. Delícia! Vamos para o vídeo. Vamos para o preparo. Aqui eu vou temperar meu camarão com um suco de uma banda de um limão, tá? Eu usei o espumendor de limão para retirar o suco. Uma pitada de sal e pimenta cominho. A gente vai temperar esse camarão e deixar ele aí um pouquinho marinando antes de levar à panela. É só misturar tudo muito bem. Na panela agora, vamos colocar um fiozinho de azeite, deixar dar aquela esquentadinha e eu vou colocar meia cebola picada. Tem pedacinhos bem pequenininhos. Vou misturar bem até que ela dá aquela pequena murchada e vamos colocar o alho. Aí tem mais ou menos uns dois dentes de alho amassado. E vamos deixar dar uma leve dourada. E agora com o meu camarão já temperado, eu vou deixar ele aí refogar até que ele fique naquela cor rosadinha, que é aonde eu vou retirar o meu camarão. Na mesma panela, vamos colocar aí uma colher e meia de margarina ou manteiga, tá? E vamos deixar aí essa margarina derreter. Bom, gente, meu camarão está aqui. Eu gosto de deixar ele com esse caldinho, porque é o caldinho que dá o gosto no nosso molho. E vamos começar aí a fazer a base para o nosso molho, né? É um molho branco. Eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo e vou esperar essa farinha de trigo cozinhar aí na manteiga. Quando ela começar já a esfumar, é sinal que ela está bem cozidinha, tá? Para essa receita, eu usei aproximadamente 400 ml de leite, tá? Leite líquido. E eu vou colocando esse leite aos poucos. Eu vou misturando. Quando eu vejo que a massa está ficando uma mistura bem lisa, eu coloco mais um pouquinho de leite. E assim eu vou fazendo em todo o processo. Como eu falei, eu usei aproximadamente 400 ml de leite para começar aí a fazer o nosso molho. E é só começar aí a mexer e esperar ele dar aquela engrossadinha. O meu molho está no ponto que eu gosto, bem grossinho. Vou temperar com uma pitada de sal, um pouquinho de pimenta cominho. Vocês podem também colocar noz de moscada, tá? Eu coloquei também um pouquinho de orégano. Vou misturar. E depois eu vou acertar esse sal, tá? Daqui a pouco a gente acerta o sal. Bom, agora eu vou colocar o meu camarão. Se vocês não quiserem, não coloco caldo. Mas eu gosto porque ele dá um gosto a mais no nosso molho. E vou misturar aí muito bem. E vamos colocar o restante dos outros ingredientes. O creme de leite, eu coloquei mais ou menos 100 ml de creme de leite. É, o meu creme de leite está um pouco rosado, mas é da marca. Vou colocar aí também, agora eu estou provando o sal para mim. Vou colocar mais uma pitadinha, né? E é assim aos poucos. E em seguida, a gente vai colocar coentro. Se vocês não quiserem, não precisa, tá? Coloca salsinha, o que vocês gostarem. Misturo tudo muito bem. E para ficar mais gostoso ainda esta mistura, vamos acrescentar duas colheres de requeijão. Eu coloquei duas e meia. Duas colheres de requeijão. Misturar ela tudo bem, até esse requeijão dissolver aí, nesse nosso molho. E em seguida, assim que o requeijão está todo dissolvido aí, eu ainda vou colocar 100 gramas de queijo mussarela. Eu misturei, eu coloquei 100 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de queijo prato, tá? Mas ao todo, leva 200 gramas de queijo. Que também é opcional e você pode usar o queijo que vocês quiserem. Mistura tudo muito bem, até derreter o queijo. Para a gente aí colocar, finalmente, o nosso macarrão pene, que já está cozido ao dente. Depois que o nosso molho está aí, aquele puxa-puxa, é só colocar o nosso macarrão pene, que eu cozinhei ele ao dente. Que é aquele ponto não muito duro, não muito mole, tá? E eu gosto de fazer as minhas receitas com o macarrão pene, mas vocês também podem usar macarrão talharim para essa receita que fica uma delícia, tá? Esse molho serve para qualquer tipo de massa. Fica muito gostoso. Então é só misturar tudo muito bem e depois levar ao forno, se vocês quiserem. Aí eu despejei o nosso macarrão todo em uma travessa e coloquei um pouco de queijo mussarela por cima ralada e levei ao forno para poder dar aquela pequena derretida aí no nosso queijo, tá bom? Vamos lá! E o nosso macarrão Penner com Camarão Aí tá Cremoso, ficou uma delícia E o molho, gente, ficou Espetacular com Aquele caldinho que soltou Do nosso camarão Olha Fica no ponto Ideal, eu gosto do meu Macarrão Penner Al dente E ele fica Hum, maravilhoso Olha isso Olha isso Hum Hum Muito bom Então tá aqui, meninas Mais uma receita pra vocês Tá Camarão cremoso Ao molho Penner Eu espero que tenham gostado De mais um vídeo Se gostou Não se esqueça de Dar like aí Compartilhar Tá Se você não está no canal Se inscreva E ative o sininho Deixa aqui Suas sugestões De qual culinária Que vocês Querem ver Que eu vou Trazer pra vocês Tá bom Então é isso aí Até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fico com Deus Bye, bye Que eu fui E até o próximo Cozinhando com a Lili Porque agora eu vou Almoçar Que isso aqui Tá uma maravilha Tchau 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 Tchau